Hoje vamos conversar sobre essa questão de nós, como é que é uma grande criatura de meia da Kassanaua Xim. É um chico de guarda-chim, uma arte tradicional de uma beleza e diz em que essa regra é de Kachamon e Sintiê, do vídeo pelo Kachamon e a gente não mece é da Europa de Minas. O Kassanaua Xim está sendo surgido de várias expções, sobre uma contra-chim, a farceira é grande de expressão, um sentimento de prateada. O jovem possui as situações com o conhecimento do homem, casamento e famílios, um grande estilo das mulheres e os pais, até o cliente, fazendo o lugar, sorrisos e proporcionando felicidade.